Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização dos 15 locais históricos em Abávia. Então é assim galera, começando nessa localização aqui a gente vai encontrar já o primeiro. Aqui nessa localização, bora até lá. Então a gente vai encontrar aqui esse. Depois nessa outra localização que eu tô mostrando aqui a vocês, a gente vai encontrar o segundo. Esse é esse aqui, bem fácil. Terceiro a gente vai encontrar nessa localização aqui que eu tô mostrando a vocês no mapa. Bora até lá. E galera, se vocês quiserem os outros locais históricos de outras localizações, eu já fiz eles todos. Vocês vão encontrar aí na descrição o link. Caso não esteja, peçam que eu coloco pra vocês. E se vocês quiserem também pegar os colecionáveis de outro local, qualquer, história, seja o que for, peçam que eu já fiz tudo também. Eu posso colocar o link pra vocês na descrição, tranquilo? Então, continuando, a gente vai pegar esse aqui. Vamos embora pro próximo. Nessa location que eu tô mostrando aqui a vocês. Vai continuar por aqui. Vou descer. E basicamente vocês vão encontrar aqui no telhado, local histórico que vai tá. Deixa eu pular ali pra aquele. Vou pular pro outro. Vai ser esse aqui. E buenas. O nosso próximo vai estar nesta location. Ok. Vai tá aqui. Esse aqui. Então, bora lá. Vocês vão encontrar ele aqui embaixo já. Tá aqui na minha frente. Que boa. Bora pra próximo. O nosso próximo vai estar nessa localização que eu tô mostrando aqui a vocês. Bora lá então. Vai ser esse aqui. Tranquilo. O nosso próximo, galera, vai estar nesta location aqui do mapa. Então, basicamente, vocês vão ter que descer aqui. Vai estar aqui embaixo da gente. Vamos continuar. A gente desce por aqui. E olha ele ali. Só pegar o bichinho. De buenas. Nosso próximo nesta localização aonde a gente tá agora. Bora lá então. É só descer. A gente tava ali em cima. E vocês vão pegar esse que tá aqui no chão. De boa. O nosso próximo nesta localização aqui que vocês estão vendo. Tem vários aqui pra gente pegar. O primeiro vai estar aqui dentro. Vamos avançar. Vira aqui a direita. E aqui dentro do lado direito vocês vão encontrar o primeiro. Tem vários como eu já disse. Depois, a seguir nessa mesma localização. A gente apanhou um. A gente vai apanhar o segundo. Aqui dentro. Então, a gente vai sair por essa porta. Vamos aqui pra outra. E vocês vão encontrar aqui do lado esquerdo. Esse aqui. De buenas. Nosso próximo, galera. Continuando aqui nesse palácio. Vocês aqui na parte de fora. Tem aqui essa fonte que vocês podem usar. E vai estar aqui. Beleza? O nosso próximo, galera. Nesse mesmo palácio. Como eu disse a vocês, tinha vários aqui. Continuando a partida aqui. Agora, vindo pra parte de fora. Eu vim ali de dentro. Ok? Vou escalar por aqui. E vocês vão encontrar ele aqui em cima. Olha ele ali. Vou pegar e vambora pro próximo que a gente tá quase terminando. Nosso próximo. Continuando aqui no nosso palácio preferido. A gente vai vir por aqui. Lá pro meio. E chegando aqui no meio, a gente quer entrar naquela porta ali que eu tava mostrando a vocês. Essa aqui. Então, é só continuar. Empurra a mulher também. Né? Ele ser cavaleiro. E a gente pega isso aqui. E por último, galera. Pra gente terminar aqui nesta localização que eu tô mostrando a vocês. Vocês vão encontrar o nosso... Tchum. Eu só vim subir por aqui. Continuando a subir. Essas subidas são legais, né? Eu acho bem maneiro. Vamos ali pro outro lado. Só vai que essas escadas. Vocês vão encontrar ele lá em cima. De boa, galera? Só continuar subindo por aqui. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Tchau.